A agência da Idarão do município de Rolim de Moura agora está em novo endereço. Estamos aqui com o Elton Carreta. O Elton, fala pra gente um pouquinho sobre por que a agência do Idarão mudou de endereço e quais os trabalhos que vêm ser realizados aqui. Nós tínhamos um antigo prédio aqui, que era da época de 1982, que estava se deteriorando. E aí com o fundo, o FESA, a gente fez a construção de um novo prédio para poder abrigar o produtor, melhorar as condições de atendimento para o produtor rural. Então a partir de agora a gente vai começar a realizar esse atendimento nesse novo endereço nosso aqui, na nossa casa mesmo. O antigo prédio era um prédio alugado e esse daqui é um prédio próprio do Idarão. Ele está localizado hoje na Avenida Curitiba, número 4499, no bairro centro, entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação. Hoje o Idarão trabalha para apresentar algumas comodidades e facilitar a vida do produtor. Uma delas é o próprio GTA Online, que da sua casa o produtor consegue fazer a emissão do GTA ou até mesmo a declaração cadastral que ele emite para banco ou junto a entidades para fazer projetos rurais. O produtor rural pode acessar o site do Idarão e lá no site do Idarão, no campo inferior do site, vai ter o GTA Online, que lá o produtor vai ter o acesso para fazer a emissão do GTA ou a declaração cadastral também.